Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os prêmios que eu ganhei do concurso do fundo do mar, que eu fiz aquela maquiagem azul, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem a maquiagem, o tutorial inclusive, né? Da frimoreira, a Fê. Ela então fez o concurso, né? Eu fiz a maquiagem e acabei ganhando, era até por votação, tudo, e acabei ganhando. E chegaram os prêmios, né? Eu tenho que mostrar pra vocês, né? Então vamos lá. Uma caixinha, uma caixinha grande. Primeiro, veio dois negocinhos desse aqui, que eu não sei o nome, mas é pra fazer aquele coque rosquinha, sabe? Bem legal, quero gravar um tutorial ensinando esse produto. Não sei se eu consigo fazer no meu cabelo, por ele ser bastante comprido, né? Mas eu vou tentar, viu? Veio dois, então uma é pra fazer um coquinho menor, eu acredito, e o outro um coquinho maior, né? Veio uma sombra, um duo de sombras da Vult, com um verde mais escuro e um verde mais claro. Bem legal. Eu nem abri ainda, mas eu conheço a Vult, eu sei que a Vult tem uma pigmentação ótima nas sombras. Veio um batom da NYX Orange Soda, que eu quebrei, inclusive, né? Chegou, daí tava quente ainda, porque veio na caixa e tudo, e veio, né, pelo correio. Aí eu, toda assanhada, já, primeira coisa, batom. Aí eu quebrei. Olha ali, ó, o que aconteceu. Mas nem dá nada. É uma cor muito bonita, gente, muito bonita mesmo, bem nude, assim. Fica bem legal. Veio outro duo de sombras, da Vult também. Um grafite, é grafite quase preto, com um prata, né? Que eu também não abri. Um batom da Vult vermelho. Ele é bem bordô, assim, bem bonito. Também tá lacrado. Eu não vou abrir, porque eu sou uma negação pra abrir lacra de coisas. Não vou dar esse prazer pra vocês, tá? Ver como eu sou péssima em abrir produtinhos. Veio nesses saquinhos tão bonitinhos, ó. Três saquinhos. Uma pulseirinha em cada saquinho. Vou colocar as três pra vocês verem. Eu acho que usa... Assim uma, depois a outra, e depois a outra. Acho que sim. Ó, três pulseiras. Bem lindas também. Um dourado envelhecido. Bem bonito. Bem bonito. Muito que putz. Aqui veio... Um colar... Opa! Um brinquinho. Bem delicado. De borboletinha. E esse colarzinho da Corujinha. Da loja Fofete Biju. Eu vi aqui agora a Fofete. Uma corujinha. Bem divertido também. Bem legal. Combinar com um brinquinho, coro de rosa. E, né... Uma fantástica paleta de 96 cores. Maravilhosa. Tirar a proteçãozinha aqui. Ó. Fantastique, né, gente? Gente... Meu Deus! Eu ainda nem estreei essa paleta, mas, gente... É muita cor linda. Meu Deus do céu! A maioria são... Opacas. São mate mesmo. Tem uma ou outra, um pouco cintilante também. Não é aquele cintilante. É a maioria mate mesmo. 96 cores. Um espelhinho muito chique. E é isso, gente. Todos os produtinhos que eu ganhei do concurso do Fundo do Mar. E agora eu vou me divertir, né? Brincar um pouquinho com meus brinquedinhos novos. E espero que vocês tenham gostado. Fê, muito obrigada. Foi bem legal participar do concurso. Achei, assim, que foi um tema bem interessante. Os peixes ornamentais, né? E... Gostei mais ainda do resultado, lógico, né? Mas, então... Obrigada mesmo. Os prêmios estavam muito, muito lindos. São muito fofos. Muito bonitos. Agora eu vou aproveitar cada um deles. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.